Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos lá para uma dica rapidinha, tá? Hoje eu vou estar passando para vocês como que eu faço para montar esse arquinho aqui, ó, de uma forma super rápida e segura, tá? A orelhinha. Essa orelhinha aqui é a orelhinha de paetê, ó, tá? Eu postei, algumas meninas me perguntaram como que eu estava fazendo esse acabamento e eu vou fazer o vídeo rapidinho para vocês tirarem essa dúvida. Bom, vamos lá. Algumas perguntas, tá? Esse arquinho colorido, flexível, eu uso bastante e ele é da Pintana e Bordando. Essa orelhinha aqui eu comprei em uma loja aqui perto de casa em Realengo, Maria Bazar, tá? Então, gente, qualquer coisa vai lá no Insta, procura as lojas que eu indiquei e tá aí, é onde eu comprei, tá bom? Vamos lá para o passo a passo, para fazer essa orelhinha, o que nós vamos precisar das orelhinhas. Olha que linda, tá? Ela é super leve e ela é bem colorida, gente. Eu acho que até o carnaval vai vingar bem, tá? Um pedacinho para cada lado da fita número 5 e o gabarito de 6. A fita, nós vamos usar dois pedaços de 24 centímetros, tá? Um lacinho eu já deixei pronto e o outro eu vou fazer agora com vocês. Deixei também, gente, o arquinho pronto, tá? Já encapado. Até com a etiquetinha, olha que linda. Essa etiquetinha aqui é da C-Republic, tá? Eu vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. E fita número 2 para acabamento, tá? Então, vamos lá para o passo a passo? Então, eu vou começar com o laço, tá? Eu vou fazer um gabarito, porém, você pode também fazer fora. Então, ó, ele na mão. Eu vou pegar aqui, vou colocar dessa forma. E vou fazer assim. Existem duas formas de se fazer, tá? Pode também fazer marcando o meio. Então, ó, esse jeito aqui é um jeito mais rápido que eu acho de fazer. É o jeito que eu gosto, tá? Chegou para dar oito, não? Então, ó, feito isso aqui, ele vai ficar cruzado na frente e reto atrás. Nós vamos dar seis pontinhos, começando por cima. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos tirar do gabarito. Puxei, olha lá. Fechei, né? Vou voltar. O laço tem que ficar desse jeito aqui, tá? Com esses pontos, para poder segurar e armar certinho no arco. Com a orelha, tá? Agora, vamos cortar aqui a ponta, ó. É de fora para dentro. Ali, ó. A parte de dentro é menor do que a parte de fora. O bico vai ficar para a ponta. Vamos selar. Agora, eu vou pegar a fita número dois. Vamos na dica? Sempre que você for fazer esse acabamento atrás, você começa nessa posição, tá? Para finalizar de cima para baixo. A parte da ponta vai ficar escondida. Então, ó, cola quente. A pontinha nessa posição, o laço em pé. Ó, vou rodar. E ali, ó, vou cortar. E a pontinha vai ficar embaixo escondida. Tá? Ó. Vai ficar para baixo. Isso aqui é só para o acabamento, gente. Fica bom, tá? Então, selei. Peraí. Ó. E já está prontinho. Os dois laços estão prontinhos. Agora, vamos colocar no arco. Agora, eu vou pegar o arquinho, que já está entrapado. Vou vir aqui, ó. Treze centímetros e meio, tá? Treze centímetros e meio. Ele é aqui. Vou passar um pouquinho de cola quente bem na parte do pressponto ali. Ó. Aí, vou colocar a orelha em pé. Tá vendo? Ó. Segurando a orelha um pouquinho para secar. Tá? Vou fazer isso aqui. Tá vendo? A orelha, ela fica na parte do pressponto. Ela não fica no meio, não. Fica na parte de trás. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou passar cola quente. Olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o laço e vou colocar aqui. Ali, ó. Dessa forma aqui. A orelha fica solta, né? Aí, para poder prender a orelha, eu venho aqui no laço, atrás, e passo cola. E aqui também. Prendo a orelha no laço, ali, ó. O laço está preso na base e a orelha presa no laço. Que fica de uma forma bem segura, ali, ó. Tá vendo? Vou deixar secando e nós vamos fazer o outro lado agora. A mesma medida e do mesmo jeito, gente, ó. 13,5 cm. Vou colocar a minha unha aqui para poder marcar. Aqui no presponto, eu vou passar cola quente. Vou colocar a orelha. Olha lá. Tá? Pronto. Agora, eu seguro a orelha e vou colocar a cola quente aqui na frente da orelha. Aí, eu vou pegar o outro laço e vou sentar ele aqui, ó. Ó. As pontinhas escondem, tá? O acabamento da cola ali. Agora, eu venho aqui nessa parte, vou passar cola quente e aqui também. E vou, ó, colar aqui, tá? Ficando dessa forma aqui e eu vou deixar secar e já tá prontinho, gente, tá? Fica lindo, fácil de fazer. Como ela é bem leve, não pesa e o acabamento fica perfeito, tá? Eu vou trazer um vídeo pra vocês também mostrando aquela orelhinha transparente que é feito com um plástico de piscina. Ela tem um outro acabamento que é diferente desse aqui, mas leva esse mesmo lacinho. Mas eu vou dar essa dica também pra vocês, tá bom? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima dica. Gente, desejo todo o meu coração que vocês cada dia renove mais e mais e mais que vocês acreditem em você, que você acredite no teu sonho, que você acredite acredite em Deus que acima de tudo que a vida é um presente, que você tem que desfrutar das melhores coisas dessa vida. Momento difícil existe, assim como também existem soluções. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.